Música Boa tarde, agora 13 horas e 45 minutos. Eu sou Lucena Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias 1ª edição. A gente começa falando sobre as leis sancionadas pelo prefeito Eduardo Paes. Lucas Madureira tem as informações. Estão na lista de leis sancionadas a que obriga a instalação de fraudários em banheiros masculinos, nos shopping centers e estabelecimentos similares que não tem um local reservado para livre acesso de ambos os sexos. A que inclui a cidade de Nápoles, na Itália, como cidade irmã do Rio de Janeiro. A que dispõe sobre o programa Crianças Seguras nas escolas da rede pública municipal de ensino. E a que considera a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular como de utilidade pública. Foi sancionada parcialmente a lei criada para determinar que as instituições de ensino do município realizem procedimentos que promovam a cidadania, orientem e incentivem as pessoas da comunidade escolar a buscar informação sobre a emissão dos documentos de identificação. A cantora Elza Soares vai batizar uma rua na zona oeste do Rio. Esse foi um dos projetos aprovados na sessão extraordinária desta quarta-feira. Simone Braga acompanhou. Os vereadores votaram dois projetos em segunda discussão. O que trata sobre o Quarteirão Cultural Eduardo Galotti. A proposta inclui no Quarteirão Cultural o trecho da Rua do Ouvidor entre as ruas 1º de Março e a do Mercado. E o que prevê a presença de um profissional de Libras para atendimento ao público nas agências bancárias. A gente vê o sofrimento que são dessas pessoas deficientes para ter comunicação com qualquer membro que trabalhe, qualquer servidor, qualquer pessoa que vai atender esse povo que necessita do atendimento em Libras. O que os banqueiros faturam durante horas e minutos não vai fazer a mínima diferença atender a uma classe tão necessitada. Entre os projetos aprovados em primeira discussão estão os que incluem o dia do aniversário dos bairros de Paciência, Cosmo e Maracanã, no calendário oficial da cidade. O que trata da criação do selo Bar e Restaurante Amigo dos Animais e o que dá o nome de Rua Anice da Silveira ao trecho na Rua Bernardo, no bairro de Engenho de Dentro. Nomear uma cidade naquela região onde hoje é o Instituto Anice da Silveira como uma rua, um pedaço daquela rua como Anice da Silveira, é dizer isso. A gente precisa continuar o tempo todo lutando para que o manicômio não exista mais, para que as pessoas não sejam trancafiadas, para que as pessoas sejam recuperadas e se recuperem na sua dignidade integral. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei que cria programa de capacitação anual de profissionais para cuidar da saúde integral de mulheres LGBTQIA+, em toda a rede de saúde municipal. E o que inclui o evento Primavera dos Livros no calendário oficial da cidade. Durante a sessão também foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei que declara como de especial interesse social, para fins de urbanização e regularização, o loteamento denominado Santa Veridiana, situado no bairro de Santa Cruz. A proposta visa dar condições de qualidade de vida para os moradores. Outros projetos aprovados em primeira discussão foram o que dá o nome de rua Elza Soares, a atual rua D, no bairro de Padre Miguel, e o que inclui na lei 5.242 de 2011, a Indefesos, Associação de Proteção Animal como de Utilidade Pública. Se eles pararem de fazer esse trabalho, é um caos na cidade do Rio de Janeiro. O poder público não tem condições, não tem corpo, não tem condição financeira, não tem estrutura, para dar assistência a esses animais. Veja agora alguns projetos que estão na ordem do dia desta quinta-feira. Um dos projetos dispõe sobre o salário dos auxiliares de controle de endemias. Um outro trata da veiculação de publicidade exterior na capital. O parlamento vai discutir também o projeto que institui o Estatuto Municipal da Promoção e Igualdade Racial. Também na ordem do dia, o projeto que trata da instalação de câmeras de monitoramento em instituições privadas de longa permanência para idosos. E ainda, o projeto que cria a Carteira Funcional Digital dos Conselheiros Tutelares. O Tribunal Regional Eleitoral reuniu a imprensa na manhã de hoje para dar detalhes sobre a votação de domingo. Eu fui até lá e te conto os detalhes. Na pauta serviços de esclarecimentos aos eleitores, como documentos necessários para votar, consulta local de votação e justificativa de ausência às urnas. Segurança da urna, proibição de celular na cabine e de porte de armas nos locais de votação também foram abordados. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, só na capital são 5 milhões 2.621 cariocas aptos a votar em 2022. Durante o encontro, o juiz Rudi Baldi também destacou que a coleta da identificação da biometria do eleitor nessa eleição é considerada um avanço. Uma parcela significativa dos eleitores será convidada a colocar digital ali no leitor óptico, na mesa receptora, com a finalidade de tentar validar a importação dos dados biométricos colhidos por órgãos externos, especificamente aqui no nosso caso do Rio de Janeiro, DETRAN e SENATRAN. Ônibus e BRT de graça no dia da eleição. O prefeito Eduardo Paes anunciou hoje na sua rede social que quem apresentar o título de eleitor no domingo não vai pagar passagem de ônibus e de BRT. A medida vale de 6 da manhã até às 8 da noite. Alguns shoppings e as clínicas da família estão aplicando a Coronavac em crianças entre 3 e 4 anos. A imunização contra a Covid-19 nesta faixa etária foi retomada nesta quarta-feira. Lucas Madureira tem os detalhes. O imunizante que está sendo utilizado é o imunizante da Coronavac, que é a única vacina autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para vacinar esse público-alvo. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio destaca ainda que as crianças que ainda não se vacinaram contra a Covid-19 com a segunda dose, os pais dessas crianças devem procurar os postos de vacinação. Os pais devem ainda ficar atentos ao intervalo de 28 dias de aplicação entre a primeira e a segunda dose. O Rio segue em estágio de mobilização que começou às 5h25 da tarde de ontem. Para hoje, a previsão é de chuva fraca moderada ao longo do dia. Não há previsão de vento forte. A temperatura varia entre 16 e 23 graus. Neste momento, faz 19 graus no centro da capital. Na Semana Carioca do Turismo, a Prefeitura anuncia que está apoiando a criação de 5 micro e pequenas empresas ligadas ao setor. O objetivo é trazer ideias revolucionárias. O turismo emprega 150 mil pessoas na capital, que é destino de visitantes de várias partes do país e do exterior. Eu mostro para você. Uma viagem planejada há anos. Conhecer a cidade do Rio era o sonho da estudante de Direito, Júlia. Mas ela não veio sozinha, trouxe as amigas de infância. Todas são do Pantanal matogrossense. Um dos lugares visitados foi o Pão de Açúcar, que está na lista dos pontos turísticos com desconto na Semana Carioca do Turismo, criada pela Prefeitura para celebrar o Dia Mundial do Turismo, comemorado nesta terça-feira. Conhecemos bastante pontos turísticos e lugares em pouco tempo. Então, a gente aproveitou bastante. Foi muito maravilhoso conhecer essa cidade, que a gente estava sonhando mesmo em conhecer. Visitamos vários pontos, o Cristo, a ginteria, a biblioteca, o Arco da Lapa. Vários pontos. Foi muito bom. Aproveitamos bastante o centro da cidade, que ainda não tínhamos caminhado no centro. Gostamos muito da biblioteca, da confeitaria Colombo, que acompanhávamos de longe. E é, assim, uma delícia conhecer a padaria. Estamos encantados com a padaria. Até o dia 1º de outubro, cariocas e visitantes terão desconto de até 30% em outros pontos famosos da cidade, como o Corcovado e o Aquarrio. Segundo o relatório do Painel do Turismo Carioca, a cidade arrecadou 52,5 milhões de reais em ISS, o imposto sob serviço, com o setor turístico no último verão. Isso representa quase o dobro do registrado no mesmo período na temporada anterior, que foi de 27,2 milhões de reais. O turismo é responsável por cerca de 150 mil empregos diretos na cidade do Rio. Essa é uma atividade que gera emprego, gera renda, desenvolve a nossa sociedade. Só esse ano, a CETUR já colocou quase mil alunos na sua escola carioca de turismo, com curso de profissionalização e qualificação. Nós levamos centenas de cariocas em vulnerabilidade social, justamente para conhecer esses pontos turísticos, culturais, históricos e naturais da nossa cidade, que muitas vezes são vistos apenas na televisão e gera, gerando então essa sensação de pertencimento à sua própria cidade. Nós estamos incubando cinco micro e pequenas empresas no nosso LabTour, a nossa incubadora de ideias inovadoras para o turismo carioca. O número de viajantes no país é o maior desde o início da pandemia em 2020. A expectativa é de que até o fim do ano, 4,2 milhões de turistas estrangeiros visitem o Brasil. O presidente da Associação de Hotéis do Rio destacou a importância de se investir recursos no turismo, visando o crescimento do setor, não só para a cidade, mas também para todas as regiões do país. A iniciativa privada no Rio de Janeiro fez um investimento muito grande nos últimos anos. E hoje nós temos, não só na cidade, como no estado, uma estrutura maravilhosa para receber nossos visitantes. Agora, precisamos de um envolvimento muito maior do poder público, no sentido de fazer a promoção dos destinos e de criar oportunidades e mais incentivo a investimentos para que a gente possa desenvolver muito mais a atividade turística. Nos últimos 12 meses, a capital arrecadou quase 150 milhões de reais com serviços relativos à hospedagem, turismo e viagens. A mineira de Belo Horizonte, que está passando uma temporada na cidade, fez questão de conhecer o teatro municipal. Eu só estou vendo coisas boas, maravilhosas. Na minha janela eu ouvi estumar todos os dias. E aqui é o coração do mundo, coração do Brasil. E eu me despeço de vocês. Outras informações em Câmara.Rio, nas nossas redes sociais em arroba Câmara Rio e às 19h40 na segunda edição do Câmara Rio Notícias. Obrigada pela companhia. Boa tarde. Legenda Adriana Zanotto